Uma plataforma trazendo pra você a possibilidade de receber a notícia também pela internet. No Grupo Tati, música também é multiplataforma. Além das tradicionais rádios 79, Central e Difusora, com a Nova Brasil, o Grupo Tati se propõe a cuidar da nossa brasilidade. A Nova Brasil acredita na música brasileira como patrimônio imaterial do país e privilegia a comunidade. Música, entretenimento, interatividade, informação, Nova Brasil. A partir de agora, você está detectado pelo radar. Nova Brasil, radar, Nova Brasil. Seis horas, um minuto, uma excelente noite pra você que acompanha a programação da Nova Brasil FM, Salvador 104,7. Eu sou Léo Barsan, este é o Radar Salvador. E aqui comigo, ela, Aline Reis. Boa noite pra você também. Olá, boa noite, boa noite a todos. Uma excelente quarta-feira, meio de semana. Vamos com todos os gás que daqui a pouco chega a sexta. Tá animado, hein? Tá esperando já semana que vem. Acredito, né? Tem feriado semana que vem? Ai, é você que está dizendo. Sexta-feira, já quer enforcar a quinta. Ai, é você que está dizendo. Vem com a gente. Isso é só começando a primeira hora do Radar Salvador. Você pode e deve participar da nossa programação. Temos o nosso WhatsApp, que é o 719-9347-1047, ou então o canal Radar Salvador no YouTube. Vamos lá, vamos aos destaques desta edição. Sexta básica de Salvador sobe em março, mas conjunto de alimentos da capital baiana ainda tem o menor custo do país. Fiscalização do uso de agrotóxicos deve ser intensificada em cidades baianas, a pedido do Ministério Público. Vacina contra a Covid-19 fabricada na Bahia deve ser aplicada a partir do primeiro semestre de 2023. No Café Radar, vamos conversar com a cantora, jornalista e atriz Ana Mameto, artista estreia a temporada do show Saudação em Abril. O Radar Cultural detectou que Salvador vai receber a exibição Van Gogh e impressionistas, com projeções em altíssima definição, inspiradas em atrações internacionais. No esporte, Bahia está perto de fechar Sociedade Anônima de Futebol com o Fundo Árabe. Investimento deve chegar a 650 milhões de reais. E o interativo de hoje é o de ontem. A gente quer saber o seguinte, se você pudesse ter um superpoder, qual seria e por quê? Participe pelo WhatsApp 719-9347-1047 ou então canal Radar Salvador no YouTube, estamos ao vivasso por lá também. 6 e 3, a partir de agora você está detectado. Música Tem novidade no ar. O Grupo Tati, um dos maiores grupos de comunicação do Brasil, está chegando para trazer um novo ritmo para a Nova Brasil FM. É a sua rádio com mais força para levar entretenimento, notícia e muita música boa para o Brasil e muito em breve para o mundo. Prepare-se para conhecer um novo jeito de fazer, ouvir e acessar rádio e se deliciar com uma Nova Brasil FM ainda mais moderna e mais brasileira. Música Nova Brasil FM e Grupo Tati, mais moderna, mais brasileira. Música Multiplataforma, é assim que hoje você consome informação e entretenimento. Música Por isso, o Grupo Tati, que é pioneiro em multiplataforma, não entrega o conteúdo de maneira isolada. É isso mesmo, sabendo que você é multi, nós desdobramos a nossa programação em vários meios para poder te entregar através do rádio, TV e internet. Muita informação, prestação de serviços, utilidade pública e notícias para você ficar informado a todo momento e muita música para criar a trilha sonora dos melhores momentos da sua vida. Música Na televisão, o Grupo Tati está presente em praticamente todo o interior paulista, com operações em Campinas e região, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Ribeirão Preto. Tem uma abrangência de mais de 10 milhões de habitantes. Ao todo, são mais de 400 horas de produção de TV ao vivo, que são compartilhadas através do rádio e da internet. Isto é, na multiplataforma. São mais de 700 horas de lives por mês, somente pelo Facebook. Sem contar o Instagram, YouTube, aplicativos e podcasts de todos os programas. Nosso portal de notícias multiregiões conta com mais de 1 milhão de acessos por mês, pautando os principais assuntos das cidades, onde o Grupo Tati está presente com rádio e TV. É o conteúdo multiplataforma, trazendo para você a possibilidade de receber a notícia também pela internet. No Grupo Tati, música também é multiplataforma. Além das tradicionais rádios 79, Central e Difusora, com a Nova Brasil, o Grupo Tati se propõe a cuidar da nossa brasilidade. A Nova Brasil acredita na música brasileira como patrimônio imaterial do país e privilegia a cultura nacional com seus conteúdos e produtos. Nossas rádios tocam os artistas nacionais, reverberando o nosso orgulho de representar a cultura brasileira para mais de 400 municípios. Se você está em casa, no trânsito ou no trabalho, não importa. É você quem decide quando e como quer receber a nossa programação. 6 e 6, a dar interativo no ar para você deixar sua opinião sobre qualquer assunto. Fique à vontade, 719-9347-1047. Ou então, canal Radar Salvador. Manda para cá informações do trânsito, críticas, sugestões, denúncias e, claro, responda a nossa enquete. Hoje a gente pergunta o que, Aline Reis? Olha, nós perguntamos, se você tiver um super poder, qual super poder seria esse? E quem nunca quis ter um super poder, né? Poder de voar, poder de ser mega veloz ou de transformar a realidade das pessoas até mesmo a própria vida. A definição de super poder é a capacidade superior à natureza humana. Muito bem, então qual é o super poder que você gostaria de ter? Conta pra gente, 719-9347-1047. Ou então, canal Radar Salvador. 6 e 7. Radar. O número de testes de Covid-19 realizados na Bahia é 10 vezes menor do que o registrado há um ano, segundo o LACEM. Isso na primeira semana de abril do ano passado, a média era de 22.500 testes. Agora, na primeira semana deste mês, são pouco mais de 2.400 testes realizados. Essa queda também serviu de parâmetro para a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos no Estado. Outro fator considerado foi a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para pacientes de Covid-19, que hoje está em 16%. E o mais importante, o avanço da vacinação no Estado permite a retomada das medidas. Pois é. Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 228 casos novos de Covid-19 e mais duas mortes pela doença. Boletim que acabou de ser divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia. Nós temos aí 1.535.000 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.504.000 são considerados recuperados e 29.734 pessoas perderam a vida para a doença. O fato é que nós estamos em outro momento da pandemia. Há uma queda dos números de forma considerável e, a partir de ontem, começou a valer uma determinação da Prefeitura de Salvador que desobriga o uso de máscaras em locais fechados também, Aline. Que locais são esses? Vou listar para vocês aqui agora repartições públicas municipais. Estão entre as escolhidas, as academias de ginásticas, parques públicos, circos, parques temáticos e de diversões, estádios de futebol, comércio de rua, clubes sociais, recreativos e esportivos, centros e espaços de convenções, cursos livres, barbearias e salões de belezas, autoescolas, construção civil e praias. Praias, praias, né, oficializou só a medida. Está só confirmando aí, né? Na verdade, como a gente já comentou aqui, algumas pessoas já decretaram o fim da obrigatoriedade há muito tempo, né? Tem gente que já circula aí pelas ruas da cidade, também em locais fechados, sem fazer o uso do equipamento de proteção contra a Covid-19. Aí agora vamos torcer, torcer para que não aconteça nada que reverta esse processo, é seguir em frente. E que isso não é sinônimo que está tudo certo, ainda precisa muita gente ir se vacinar, tem aí a terceira dose chegando para as pessoas, a quarta dose já está para os idosos, na terceira dose, se não me engano, estão imunossuprimidos, gestantes, pessoas com 18 anos ou mais, que ainda está um número de atrasados considerável. Então, vamos vacinar. Pois é, por falar em vacina, a vacina brasileira contra a Covid-19 desenvolvida na Bahia está na primeira fase de testes e deve ficar pronta para aplicação no primeiro semestre do ano que vem. É, mas o imunizante, anota este nome aí. Menino! RNA, MCTI, Cimatec HDT, que é desenvolvido pelo Senai Cimatec, precisa de voluntários para cumprimento das fases de testagem. Eu poderia ter um nome mais simples, né? Dendevac? Vou ali me imunizar com RNA, MCTI, Cimatec HDT. Me embolei toda. Bahiavac, qualquer coisa. Bahiavac, maravilhoso, gostei. RNA, que é o mensageiro, MCTI, é Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, Cimatec, que é o Centro de Tecnologia aqui da Bahia, e HDT, eu não sei o que é não. Poxa, você já sabe muita coisa. Está melhor que eu, porque vamos fazer uma consulta pública para nomes, sugestão de nomes, para a gente estar simplicizando isso. Mas olha só, nessa primeira etapa, por exemplo, Léo, podem ser pessoas de 18 a 55 anos, que ainda não se vacinaram ou que tomaram as duas doses de Coronavac. Os interessados em si candidatar para tomar o imunizante RNA, MCTI, Cimatec HDT. Tenho que repetir esse nome, gente. Devem entrar em contato com o Centro de Pesquisa Clínica do Senai Cimatec ou pelo WhatsApp 9-864-3-9294 ou pelo e-mail, anota aí, cimatecsaude.com.br Pelo que eu consegui apurar aqui, é Hospital de Doenças Tropicais, porque como a vacina é desenvolvida por um centro de tecnologia, que é do Senai Cimatec, junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem ali o RNA, que é o componente relacionado à Covid-19, é testado em um hospital de doenças tropicais, é isso. Enfim, pelo menos é o que a gente consegue apurar por aqui, viu, gente? Pois é. Mas esse HDT aí eu fico devendo uma confirmação para vocês depois. RNA, MCTI, Cimatec HDT. Quando você terminar de falar, este nome já está na hora de tomar a quarta dose. Exatamente. Brincadeiras à parte, parabéns pela iniciativa do grupo. Claro, com certeza. É uma conquista de todos nós. Perfeito, perfeito. Olha, o Enema, a Embasa, a Adab e o Governo da Bahia são alvo de uma ação do Ministério Público Estadual para que as partes representadas intensifiquem a fiscalização do uso de agrotóxicos em nove cidades da região norte, entre elas Jacobina e também em todo o estado. A promotoria afirma que identificou a comercialização, o uso e o descarte intensivo inadequado de agrotóxicos com risco a danos ambientais e a saúde da população de Campo Formoso, Jacobina, Jaguarari, Miguel Calmon, Mirangaba, Morro do Chapéu, Ourolândia, Umburanas e Várzea Nova. O Ministério Público disse ainda que a Embasa não monitora a presença de pelo menos 20 agrotóxicos na água. Que perigo. Perigosíssimo. Olha, a Fiscalização Preventiva Integrada apontou que entre 2014 e 2019, só para a gente ter um quadro melhor dessa situação, a Adab, que é... Meu celular está aqui falando comigo. Silêncio, por favor, obrigado. Entre 2014 e 2019, a Adab, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, teria emitido somente quatro autos de infração relacionados a agrotóxicos agrotóxicos nessas cidades que você citou, viu? E por outro lado, foi constatada uma grande utilização de agrotóxicos em pequenas e médias propriedades, com culturas de morango, uva, banana, tomate, cebola, milho, pimentão, maracujá e também pastagem, sem nenhuma assistência técnica e com utilização de diversos tipos de agrotóxicos e em grandes quantidades em pequenas extensões de produção agrícola. Tudo isso que sai daí, chega para a gente e chega com problemas. E a pergunta que fica é, a quem interessa, né? Essa falta de fiscalização, essa falta de controle, é um dado muito... Há uma discrepância absurda. Só quatro, se me confirme aí, quatro autos de infração entre 2014 e 2019. Cinco anos. Isso. Gente, é muito tempo e alguém está interessando isso. Pois é, agora a justiça vai se manifestar a pedido dessa... a respeito, melhor dizendo, da estação do Ministério Público, para que essa fiscalização seja intensificada. Seis e quinze. Nova Brasil, se liga na brasilidade. Estamos com campanha nova. A audiência ainda nos ouve no radinho, mas também no streaming, redes sociais, assistentes de voz, aplicativo e site para mais de três milhões de pessoas. Alô, Alexa? Toca Nova Brasil? Música é nosso DNA e temos como missão a cidadania, prestação de serviços, educação e informação. O Se Liga na Brasilidade traz um modo de ser agregador da Nova Brasil, que é a cara do nosso país. O Se Liga na Brasil, que é a cara do nosso país. O Se Liga na Brasil. O Se Liga na Brasil. Legenda Adriana Zanotto 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 Nova Brasil FM e Grupo Tati Mais moderna, mais brasileira Multiplataforma. É assim que hoje você consome informação e entretenimento. Por isso, o Grupo Tati, que é pioneiro em multiplataforma, não entrega o conteúdo de maneira isolada. É isso mesmo. Sabendo que você é multi, nós desdobramos a nossa programação em vários meios para poder te entregar através do rádio, TV e internet. Muita informação, prestação de serviços, utilidade pública e notícias para você ficar informado a todo momento e muita música para criar a trilha sonora dos melhores momentos da sua vida. 6h21, se você pudesse ter um superfoder, qual seria e porquê? 719-9347-1047 ou então o canal Radar Salvador. Aguardamos a sua resposta. 6h21. Radar Econômico É HDT Biocorp, fica em Seattle, nos Estados Unidos. É uma empresa de biotecnologia sem fins lucrativos. E essa vacina, a gente integra um plano de desenvolvimento global que está sendo realizado no Brasil, Estados Unidos e Índia. Por meio de uma parceria entre três instituições, no caso, Sinais Cimatec, HDT Biocorp e Genova Bio Pharmaceuticals, que fica na Índia. Então está aí a informação. Não é hospital de doenças tropicais, não, hein. Checadíssima aqui com as nossas fontes. Pelo amor de Deus, alguém me socorre que eu não posso passar informação imprecisa para o nosso ouvinte de jeito nenhum. Tá aí. Vou repetir aqui. RNA, MCTI, Cimatec, HDT. Está mais fácil do que decorar CPF. Seguimos. Vamos lá. O preço médio da cesta básica subiu 2,17% em março em Salvador, mas o conjunto de alimentos ainda registra o menor preço, menor custo do país, entre as 17 capitais brasileiras analisadas pelo Dierese. A cesta da capital baiana ficou em R$ 482,00 em março contra R$ 472,00 em fevereiro. Na prática, R$ 10,00 de diferença, que faz muita diferença. Muita diferença. É R$ 10,00 do gás, é R$ 10,00 da cesta, é R$ 10,00... Gente, não dá mais. Mas olha só, entre os itens, Léo, que contribuíram para o aumento, está o óleo de soja, a farinha de manjoca, tomate, leite, açúcar cristal e manteiga. A carne bovina, pão francês e arroz completam a lista. A banana da prata e o café moído tiveram redução. Sim. Para quem ama café como você, que já chega aqui desnorteado, procurando o menorzinho, é uma boa notícia. É uma boa forma de dizer eu te amo. Olha, eu fiz café. E ainda mais no preço que está. Pois é. Olha, a cesta mais cara do país em março foi a de São Paulo, onde o preço médio dos produtos chegou a R$ 761,19. Imagina você, com um salário mínimo de pouco, mais de R$ 1.200, comprar uma cesta de R$ 761,00. Depois vem o Rio de Janeiro, R$ 750,00. E aí a gente traz de novo aquele assunto. Qual é o salário mínimo ideal? Pois é. Porque ele é calculado a partir do preço da cesta básica. Teve uma atualização. Salário mínimo ideal para uma família com quatro pessoas poder viver bem, né? Pagar todas as despesas com alimentação, saúde, moradia, transporte. Quanto é? R$ 6.000,00. E quebradinho, porque eu vou olhar aqui agora. Ah, é? Caça aí, porque eu estou achando que só falta uns R$ 5.000,00 para a gente chegar lá. Salário mínimo ideal em dois... Olha, vou te falar, viu? Pois é. Está difícil a situação. Enquanto a Aline vai checando o salário mínimo ideal, seguimos aqui, veja você. Chegar voando a Salvador não tem sido fácil. As passagens aéreas para a capital baiana registraram um aumento médio de 21% somente na primeira quinzena de março, na comparação com o mesmo período de fevereiro, segundo o buscador de viagens Kayak. Os reajustes acompanham o petróleo no mercado internacional por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas outros fatores estão envolvidos nessa conta. Salvador é o quinto destino mais procurado nacionalmente e entre os dez primeiros da lista, ocupa o oitavo lugar no ranking de preços. Para pousar aqui, o preço médio da passagem está em torno de R$ 984,00. Ouvintes, vocês estão sentadinhos, estão relaxadinhos, porque o salário mínimo ideal para você que está me ouvindo no carro, em casa, deveria ser de R$ 6.394,76. O nosso salário mínimo é R$ 1.212,00. Então, assim, é um disparate. Nossa, que distância. Que distância. E o salário mínimo, vamos dizer, para a maioria da população brasileira, das famílias brasileiras, dos trabalhadores brasileiros, é de uma carga horária de oito horas. Mas a pessoa vai deixar de dormir para conseguir, nem sei, alcançar talvez metade desse salário mínimo ideal. Isso foi divulgado hoje, tá? Pelo Diese, que é calculando o valor do salário mínimo ideal para suprir as despesas de trabalhador e sua família aqui no Brasil, como o Léo já adiantou. Em fevereiro, esse valor estava em R$ 6.012,18, e teve um incremento aí de mais de R$ 300,00 entre um mês e outro para conseguir acompanhar o ritmo de tantos aumentos. É gasolina, eu passei aqui fazendo a pesquisa de notícias, tem mais um aumento aqui. Um aumento não, ou melhor. Uma pesquisa dizendo aqui o seguinte, que o ranking de gás de cozinha no Estado está com barreiras, sendo a líder. O mais caro. O mais caro, isso. Então, o preço, em média, o preço lá chegou a R$ 123,75, e o máximo de R$ 125,00. No restante do Estado, o preço do gás varia entre R$ 113,00 e R$ 120,00. Então, se não está fácil. Para quem mora aqui, imagine para quem mora em barreiras. Pois é. Sigamos. Olha, vem aí, na esteira desse assunto, né, de política econômica, etc. Vem aí, eleições 2022. Toca aquela vinheta do debate. Mentira, estou brincando. A cassação do mandato do ex-deputado estadual Marcel Moraes foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão concorda com o indicado pelo Tribunal Superior Eleitoral e torna o político inelegível por oito anos. O Ministério Público pediu a cassação do mandato em 2018 por prática de abuso de poder econômico. Segundo o Ministério Público, Marcel realizou campanhas de vacinação e castração gratuitas ou com preços baratos, de cães e gatos em diversas cidades no período pré-eleitoral, com ampla exposição e imagem do então candidato atrelada aos serviços prestados. É, se isso não é abuso de poder econômico, eu não sei que nome a gente pode dar, tá? Quem entrou com essa representação no Ministério Público Eleitoral foi o Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia, porque, inclusive, identificou que essas campanhas de castração gratuitas não tinham sequer um médico veterinário, um responsável técnico, para acompanhar. E a gente sabe que qualquer procedimento relacionado a essa questão precisa ter ali uma pessoa especializada. Não é só simplesmente levantar uma choupana, armar uma tenda, um barraquinho ali, e venha que eu vou castrar o teu gato ou o teu cão. Não! Não é dessa forma que isso deve ser feito. Inclusive, existem denúncias também de pessoas que perderam os animais após esses procedimentos. Porque aí, para você fazer a castração de um animal, precisa de quê? De anestesia. E anestesia é algo muito sério, não é? Qualquer procedimento relacionado à nossa saúde, ele é muito sério. A saúde dos pets também. E aí, essa denúncia do Conselho Regional de Medicina Veterinária apontava, então, diversas irregularidades nesses mutirões de castração. Claro, ali, com flagrante propósito eleitoreiro. Apenas, então, somente eleitoreiro. Então, eu quero deixar um alerta aqui para você. Se você souber de algum mutirão que está sendo realizado com preço mais em conta, desconfie, veja quem está por trás disso. E, mais do que isso, não leve o seu animal lá. De jeito nenhum. 6,30. A Nova Brasil está de campanha nova. Assumimos uma comunicação mais agregadora, mostrando a diversidade de conteúdos e pontos de contato da marca com a audiência. Além da cobertura para mais de 400 cidades através de 11 praças de atuação, a Nova Brasil alcança um público de mais de 3 milhões de pessoas nas redes sociais, plataformas de streaming e calendário de eventos. Somos um dos principais players de fomento à música brasileira, mas também acompanhamos e incentivamos a literatura, dança, arte, teatro, cinema e tudo que integra a nossa cultura. Você ainda pode ouvir no radinho. Porém, estamos disponíveis também via streaming nas redes sociais, assistentes de voz, aplicativo e site. Alô, Alexa? Toca Nova Brasil? Música é nosso DNA, mas passamos longe de ser monotemáticos. Temos como missão pilares como cidadania, prestação de serviços, educação e informação. O Se Liga na Brasilidade traz um modo de ser agregador que a Nova Brasil já expressa e que tem a cara do nosso país. Tem novidade no ar. O Grupo Tati, um dos maiores grupos de comunicação do Brasil, está chegando para trazer um novo ritmo para a Nova Brasil FM. É a sua rádio com mais força para levar entretenimento, notícia e muita música boa para o Brasil e muito em breve para o mundo. Prepare-se para conhecer um novo jeito de fazer, ouvir e acessar rádio e se deliciar com uma Nova Brasil FM ainda mais moderna e mais brasileira. Nova Brasil FM e Grupo Tati, mais moderna, mais brasileira. Música Multiplataforma. É assim que hoje você consome informação e entretenimento. Música Por isso, o Grupo Tati, que é pioneiro em multiplataforma, não entrega o conteúdo de maneira isolada. É isso mesmo. Sabendo que você é multi, nós desdobramos a nossa programação em vários meios para poder te entregar através do rádio, TV e internet. Muita informação, prestação de serviços, utilidade pública e notícias para você ficar informado a todo momento e muita música para criar a trilha sonora dos melhores momentos da sua vida. Música Na televisão, o Grupo Tati está presente em praticamente todo o interior paulista, com operações em Campinas e Região, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Ribeirão Preto. Tem uma abrangência de mais de 10 milhões de habitantes. Ao todo, são mais de 400 horas de produção de TV ao vivo, que são compartilhadas através do rádio e da internet. Isto é, na multiplataforma. São mais de 700 horas de lives por mês somente pelo Facebook. Sem contar o Instagram, YouTube, aplicativo... Música Café Radar Eu vou me banhar de manjegão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão Seis horas e trinta e quatro minutos. Olha, tem super estreia agora em abril, viu? Dia nove, para ser mais exato, sábado, ali no Teatro Césio do Rio Vermelho. O show de Ana Mamento, saudação. Ela que é cantora, atriz, nossa colega, jornalista. Está aqui com a gente, vai bater um papo. Seja bem-vinda mais uma vez. Como vai? Está sumida. Ave Maria, que saudade. Leia, Baline. Boa noite a todos da Rádio Salvador. Estou muito feliz em estar aqui, podendo falar desse projeto que está, assim, me enchendo de expectativa, né? Muito tempo fora do palco, a gente que transpira arte constantemente sofre, meu filho. A gente sofre. Com certeza. Ana, a gente já conversou aqui no outro programa, no Nova Manhã, sobre esse álbum que você estava construindo ali durante a pandemia e tudo. Agora vem o show Saudação e é muito bacana porque é um tributo profundo e cuidadoso às suas raízes artísticas, né? Conta para a gente todo o mistério, toda a atmosfera que tem o show Saudação. Olha, Léo, assim, gravar esse disco já foi muito especial. Pela época, pelo momento que nós estávamos vivendo, né? Isolados, revisitando nossa casa, revisitando nossa casa interna. E aí eu me deparo com esses artistas, com esses discos antigos, com esses livros, essas biografias que eu amo e leio e releio sempre. E aí veio essa ideia de a gente gravar esse álbum e agora, finalmente, a gente vai poder concretizar. Cantar para a minha ancestralidade, cantar para as minhas referências, cantar para mim, cantar para vocês, cantar para os meus pais, meus avós, para os que não têm voz, né? É um show especial. Ele está sendo feito de uma forma tão delicada. Eu costumo dizer que não vai ser um show, vai ser uma experiência. Onde a gente vai poder ouvir Badem Paula, o Vinícius de Moraes no seu belíssimo disco, com os afro-sambas. Os Ticoães, que para mim são, acho que, as maiores vozes da ancestralidade que nós podíamos ter, que nós poderíamos ter e temos até hoje. A ser Matheus aqui entre nós, arrasando, brilhando, como sempre. Caim, que para mim é uma grande referência, eu que sou extremamente baiana e soteropolitana, quando eu escuto Caim, me enche meu coração de amor, porque a minha cidade é um lugar que eu amo e ele cantou muito para a nossa terra. Ele falou muito sobre a nossa cultura, o nosso candomblé, os nossos orixás. E Clara é minha diva, amor, né? Eu falo que Clara está sempre no presente, eu falo como se ela estivesse aqui entre nós, porque ela não era só para mim uma referência como cantora. Minha referência com Clara como mulher, como militante, uma mulher que quebrou correntes, que passou à frente do seu tempo. Era o que eu ia falar. Clara no presente e no futuro, né? Clara Nunes. Exato, e no futuro, hoje, se você conversar com uma adolescente, conhece o trabalho de Clara Nunes, sabe? Ela consegue, ela consegue atravessar o tempo, assim, até os dias atuais, assim, então, cantar esses quatro nomes é mágico, né? É mágico. Cara, foi quase dois anos fora do palco, né? E poder voltar com esse projeto está sendo extremamente especial. Por isso que a gente está tendo o maior cuidado, eu falo a gente, porque eu sempre incluo Iacossi como eu e ele, a mesma pessoa. Iacossi é o meu parceiro. Um abraço para essa figura, viu? É, meu mestre, meu marido, meus parceiros. Ele é demais, meu diretor musical. Então, assim, eu e Iacossi, a gente está trazendo um show, vestindo esse show, né? A gente vai ter um cenário todo com elementos de muita força, como o carvão. O carvão, para mim, é vida e morte, né? O carvão, ao mesmo tempo que ele traz, que ele morre, ele renasce para o alimento. A gente tem o algodão que representa a paz, a fé de Oxalá. Então, a gente está trazendo esses elementos para o palco. A gente está vestindo meninos reis, que são esses meninos maravilhosos, que têm vestido os pretos do país. Eles estão vestindo os pretos do país. Então, assim, os meninos estão arrasando. Eu tenho presente nesse show, você não vai acreditar. Fui presenteada com dois poemas incríveis para eu poder recitar nesse show. Um foi dado por Bully Bully. Essa pérola na minha vida. Essa pérola na minha vida. Eu acho que Bully Bully, a minha relação com ele é de extremo amor. Amor, sabe? Fraterno, puro. E Altair Veloso, que também é um grande parceiro meu, lindo, que está participando do meu novo álbum, que depois eu vou voltar para falar sobre ele. E ele deu para mim esse poema. Então, assim, é um show que está sendo feito com muito cuidado. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Antes de passar para a Aline, eu recebi de Ana Mameto aqui essa semana um copo, um carvão e um algodão. Então, fiz lá em casa. O carvão até agora, nada, viu, de descer. Estou feliz da vida. Graças a Deus, né? Coisa boa. E é muito interessante, porque essa simpatia, o carvão tem o poder de identificar quando o ambiente está um pouco desequilibrado. E a própria energia do carvão faz a limpeza, ou seja, equilibra. Então, é isso. É um presente para que todos vocês estejam sempre com os caminhos abertos. Assim como esse disco me trouxe. Assim como cada canção que eu canto tem tanto para dizer para a plateia e para quem quiser ouvir nas plataformas digitais. E é isso. Eu estou feliz, cara. Eu também, demais. Eu estou demais feliz. Aline. Bom, Léo, você começou aqui a entrevista dando o currículo dela, cantora, atriz, nossa colega jornalista. Mas ela também fez uma gracinha como apresentadora e fez muito bem. Eu acredito que esse álbum está sendo um divisor de águas na sua vida. Ele também te colocou à frente da apresentação desse programa, Saudação, que tem muito a ver com o seu álbum. Você retratou sobre a ancestralidade, sobre as suas ligações com a natureza, sobre luta antirracista. Como foi fazer esse programa? Conta um pouquinho sobre ele. E se ainda dá tempo de quem quiser assistir poder mergulhar de vez junto com você nessa viagem de Saudação, o que é que vai achar? Então, o programa está disponível no YouTube, é o Saudação, um programa de entretenimento, de música, informação. Eu conto um pouquinho da trajetória de cada artista. É como são séries, são de 10 séries. Eu tive o grande prazer de entrevistar a Wagner Fernandes, foi quem fez a biografia de Clara, foi quem estudou a vida de Clara inteira. É uma biografia riquíssima. Então, vale muito a pena ouvir essa entrevista, porque ele tem muito pra dizer sobre Clara. Clara, que era essa mulher secrética, que era essa mulher que batia a cabeça no candomblé, ia se comungar na presidência católica, cantava os cânticos de Umbanda. Então, ela não tinha limites. Ela era extremamente livre. Clara foi a primeira mulher a vender, acho que foi um milhão de cópias, numa época que só homens vendiam discos nas gravadoras. Então, ela foi a primeira mulher a quebrar, a mulher cantando samba, a quebrar isso, sabe? Então, esse episódio é um episódio muito interessante. O episódio dos Afro-Sambas, eu converso com o Marcel Power, olha só, o filho de Baden. Meu Deus, maravilha. E ele conta curiosidades incríveis, assim, conta como foi o processo desse encontro de Baden e Vinícius, de como é que surgiu os Afro-Sambas. Eu tenho uma curiosidade muito interessante que a série fala. A inspiração dos Afro-Sambas vem de um presente que Vinícius recebe de Carlos Coqueijo, o nosso jurista baiano, poeta, que deu pra ele um disco. Quando eles escutaram esse disco, eles ficaram apaixonados, porque era um disco completamente cultural, que tinha muita coisa de capoeira. Daí Baden começa a se interessar em querer estudar no violão aquelas levadas. Daí nasce os Afro-Sambas, sabe? A partir daí ele começa a estudar e tocava o Afro-Samba como ninguém. Ninguém no mundo toca igual como o Baden tocava. Então ele virou uma referência internacional de música instrumental, por conta dos Afro-Sambas, porque era uma forma muito particular dele tocar. Então, assim, eu também tive o prazer de conversar com o Marielson Carvalho. O Marielson lançou dois livros falando sobre Caíme. Fala da passagem de Caíme, a época que ele morava aqui, a relação dele com o Canamblé, essa coisa que foi demorada pra ele assumir que era filho de santo, sabe? Tem esse processo todo de Caíme viajando, saindo da Bahia, e o coração sempre aqui. Eu sempre digo que cantar Caíme é como sentir esse cheiro, né? Esse cheiro doce que a Bahia tem. É como um barco, assim, no mar. Você se sente no mar. Quando você ouve Caíme, se fechar os olhos, você acaba entrando no mar, né? É uma coisa muito impressionante. E os ticoãs, eu conversei com o Zé Maurício. Conversei com o Zé Maurício, sumido, com o Zé Maurício. O Zé Maurício, ele participou do livro... O McLean? O livro que os ticoãs lançaram, que foi assinado por Gringo Cardia, que fez a arte inteira. Esse livro foi lançado aqui, no TCA, com um show de com o senhor Matheus e um outro ticoã, que entrou no grupo depois de muitos anos que Dadinho já tinha partido. Então, entra Badu. Badu veio pra Bahia pra cantar com o senhor Matheus no lançamento desse livro, onde tinha também os áudios deles. E eu fiz participação nesse show. Olha que coisa linda. E o Zé Maurício conta muito que ele teve uma conversa muito grande, muito importante, com o nosso saudoso Jaime Sobré. O que fala dos ticoãs? O Jaime Sobré tem uma passagem no livro que ele diz assim, as vozes dos ticoãs são as vozes dos orixás. Olha que lindo isso. Os ticoãs vêm de uma matriz que é cachoeira, né? Que é essa coisa forte. Então, assim, os ticoãs não precisavam pesquisar. Eles eram a própria pesquisa, sabe? E eu ainda tenho o meu nome, né? O Aneto, que foi dado de presente com o senhor Matheus. Então, assim, a minha relação com o Chicoã é muito além, é muito grande, é muito forte. Me deixa, assim, com o peito cheio de alegria e de... Sabe aquele aperto? Mas é um aperto bom, um aperto gostoso. É quando eu canto o Chicoãs. Então, assim, tá sendo maravilhoso. Tá sendo uma fase linda, assim, eu poder preparar esse show neste momento agora que a gente tá tendo a liberdade de poder voltar aos palcos. Com certeza. Ana, você fez uma viagem aí pela história, viu, da música, mostrando aí a enciclopédia que ela é nesse aspecto. E essa viagem desembarca ali no Teatro César do Rio Vermelho. O Rio Vermelho que é berço, né? De Iemanjá, que você também faz saudação no teu show. Então, vai ser todos os sábados de abril, é isso, ali no Teatro César? A partir do dia 9, 9, 16, 23 e 30. Sempre às 20 horas. A única ressalva que eu preciso dizer é que o teatro é muito pequenininho. Foi uma escolha proposital. Eu quis fazer um show pra poucas pessoas. Eu ainda tô num processo de voltar, né, de me sentir segura com a pandemia. Eu passei muito tempo ainda com muito medo de exposição e de expor outras pessoas. Então, é um teatro que só cabe 87 pessoas, sabe? Então, assim, a venda no Simpla, está vendo os ingressos. E na portaria, na bilheteria do teatro. Então, assim, é muito mais garantido vocês irem lá no site do Simpla e garantir seu ingresso do que tentar lá na porta. Claro que não custa, né? Vai lá, tenta, mas pra garantir, vai lá no Simpla. Porque vocês vão ter uma experiência comigo. Ah, se preparem. Visceral. Ana Mameto aqui conversando com a gente, cantora, atriz, jornalista. Eu quero só virar a chave aqui um pouquinho agora pra falar dessa parte da sua atuação. Então, você foi parar no Netflix? O que é que você pode contar? Até onde você pode contar pra gente aí sobre esse projeto no Netflix? Nossa, presente, né? Abri minha champanhe, assim, pra brindar, pra festejar o ciclo que o teatro me trouxe. João Falcão me convidou pra fazer Sonho de a Noite de Verão na Bahia, que foi esse espetáculo belíssimo. Eu assisti duas vezes, viu? Muito bom. E foi a fábrica de musicais lá da Fundação Gregório de Matos. E esse espetáculo me trouxe o prêmio Brás-Cain de Melhor Atriz. Foi muito importante esse prêmio pra mim. Eu fiquei muito, muito feliz, porque foi uma dedicação danada, assim, pra eu fazer esse espetáculo. E vem a Netflix através dele. Ele me indicou pra fazer esse teste, eu fiz e passei. Fiquei em São Paulo, fui e voltei pra São Paulo várias vezes por conta da pandemia. Ia gravar, para de gravar. Falei minha volta, para de gravar. E aí, finalmente gravamos. Está incrível. É uma série que se chama Só Se For Por Amor. Uma série que fala de música. Olha isso. Eu não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso. Porque o brasileiro ama música. O brasileiro se emociona muito com música. É sobre o universo da música sertaneja. A minha personagem, ela é baiana. Uhul! Tem que ter um sotaque lá fora. A minha personagem é baiana e ela também tem um envolvimento muito importante. Com a música. Então, eu estou trazendo aí uma mulher, uma empresária, uma mulher preta envolvida na música, nordestina, baiana. Então, é uma representatividade assim em vários lugares, sabe? É muito forte. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que vão se identificar com ela. Ela tem uma pessoa... A personagem dela é uma personagem chave nessa série. Ela vai fazer... Vai aprontar. Vai aprontar. E quando estreia? Vai estrear agora, no final do ano. Acho que antes, assim. Por volta de outubro, por aí. Acho que a gente já está estreando. Mas eu, com certeza, vou estar avisando nas minhas redes sociais. E a Netflix, né, gente? A Netflix é a maior plataforma mundial. Imagina você. O primeiro personagem meu, meu primeiro trabalho como audiovisual, faço com a Netflix para ser exibido em 32 países. Eu estou feliz demais. Está chique. O meu elenco é um elenco primoroso, porque é um elenco de cantores. Lucy Alves, Aguirre Nunes, a gente tem Adriano Ferreira, que é de Minas, que é um cantor incrível, Luisa Fittipaldi. A gente tem Laila Gazan, aqui, baiana, minha maravilhosa, lindíssima Laila. Então, assim, é uma série de cantores que atuam mais do que atores que cantam. É muito interessante. A ideia era essa. Era buscar cantores que atuam, para que isso tudo seja muito de verdade, seja visceral. É isso que a série vai trazer para a gente. Quando eu soube dessa novidade, ano passado, eu falei, ah, quero conversar com ela. Aí, ó, foi veto em cima de veto. Não, ela não pode falar nada. Mas já adiantou um pouquinho aí. Já adiantou. Eu mesma já estou curiosíssima. Não pode dizer nada. Fiquei com isso guardado dentro de mim um ano. Um ano que você poderia dizer ninguém. O povo dizia, ah, como é que você está com essa pandemia desde casa, né? E eu, assim, ó... Trabalhando muito louca, porque a gente fez muita coisa online. Trabalhamos muito online. Então, eu estava o tempo inteiro trabalhando. Mas eu não podia dizer ninguém. Pois é. Pois é. Você divulgou aí esses dois projetos. Um musical, que é o Saudação, que você vai se debruçar aí por esses próximos meses. Ter Netflix, que já traz aquela expectativa para o final do ano. Ter, né? Dar um close na Netflix. Não é para qualquer um. E eu queria saber de você, como você mesmo falou, que ganhou o prêmio Braskem através da peça Um Sonho das Noites de Verão. Porque, assim, essa peça foi de 2019, certo? Antes da pandemia. Quem quiser assistir de novo vai ter um remake, vai ter o gostinho de ver novamente. Porque, até você citou, toda hora interrompe, grava, interrompe, grava. Acredito que no cenário também do teatro, várias peças que começaram um pouco antes tiveram que ser interrompidas. E agora pode estar retornando. Ah, eu não acredito que ela retorne. Queria tanto. Não vou mentir para você não ir ao mar. Porque foi uma experiência maravilhosa. Mas eu acredito que não. Porque o João, ele mora no Rio de Janeiro. E ele está produzindo também algumas séries. Então, eu estou vendo o João muito cheio de trabalho. Não acredito que sonhos vão acontecer, não. Mas eu estou namorando aí, voltar ao teatro, atuando. Já dei umas beliscadas em Guerreiro. Já fez no Guerreiro. Vamos fazer alguma coisa aí, hein? Para para o teatro. Que eu amo, né? Eu amo estar nesse lugar. Eu acho que o artista é isso. O artista aí não tem que ter rótulo. Não é quando as pessoas me perguntam Ah, Ana, você fez jornalismo? Por quê? Para deixar de cantar? Jamais. O jornalismo é comunicação. Não, tá? Deixa o que eu já faço. Você entende? Só me ajuda a potencializar o que eu faço. A interpretação sempre existiu. O artista, quando ele sobe no palco para cantar, ele veste um personagem. Né? Eu não sou a mesma, Ana, conversando aqui com você quando eu estou no palco. Eu vi uma outra pessoa. E é isso. Atuar é isso. É você vestir uma nova roupa. Então, assim, isso está tudo dentro. Então, ninguém vai largar nada para fazer nada. É muito interessante, porque nos Estados Unidos isso é super comum. Não é? Ninguém rotula o ator e o cantor. Aqui, as pessoas sempre perguntam Ah, você vai deixar de cantar para atuar? Jamais. Eu vou fazer as duas coisas sempre juntas. Uma complementa a outra e é isso. Com certeza. É arte, né? E você, então, mais uma vez, fica devendo aqui agora. Está intimada. A gente vai estrear um quadro chamado Locutora Detectada. Ou Locutor Detectado. E você vai sentar aqui na bancada com a gente para apresentar o radar. Eu quero. Você está me devendo essa. Eu estou lhe cobrando aqui em público. Vamos ver se você vai aparecer lá na minha plateia. Está vendo? Pode ter certeza que eu vou, viu? Não tenha a menor dúvida. Tocado não dói. Ana, um beijo para você, Ana Mamento, cantora, atriz, jornalista, batendo papo aqui com a gente. Estreia sábado agora, show Saudação, no Teatro César do Rio Vermelho, todos os sábados de abril. Vamos lá, gente. Comparecer aí. Isso. Espero que eu tenha vocês. Um beijo. Muito obrigado. Super beijo. 6h54. A Nova Brasil está de campanha nova. Assumimos uma comunicação mais agregadora, mostrando a diversidade de conteúdos e pontos de contato da marca com a audiência. Além da cobertura para mais de 400 cidades através de 11 praças de atuação, a Nova Brasil alcança um público de mais de 3 milhões de pessoas nas redes sociais, plataformas de streaming e calendário de eventos. Somos um dos principais players de fomento à música brasileira, mas também acompanhamos e incentivamos a literatura, dança, arte, teatro, cinema e tudo que integra a nossa cultura. Você ainda pode ouvir no radinho, porém, estamos disponíveis também via streaming nas redes sociais, assistentes de voz, aplicativo e site. Alô, Alexa? Toca Nova Brasil? Música é nosso DNA, mas passamos longe de ser monotemáticos. Temos como missão pilares como cidadania, prestação de serviços, educação e informação. O Se Liga na Brasilidade traz um modo de ser agregador que a Nova Brasil já expressa e que tem a cara do nosso país. Música Tem novidade no ar. O Grupo Tati, um dos maiores grupos de comunicação do Brasil, está chegando para trazer um novo ritmo para a Nova Brasil FM. É a sua rádio com mais força para levar entretenimento, notícia e muita música boa para o Brasil e muito em breve para o mundo. Prepare-se para conhecer um novo jeito de fazer, ouvir e acessar rádio e se deliciar com uma Nova Brasil FM ainda mais moderna e mais brasileira. Nova Brasil FM e Grupo Tati, mais moderna, mais brasileira. Cansado de escutar a mesma coisa? Você perde seu tempo escutando sempre os mesmos artistas? Seus problemas acabaram. Apresentamos o Faro da Nova Brasil FM. Artistas novos ou já estabelecidos no mercado que ainda não tocam nas rádios comerciais do Brasil têm lugar no Faro. Sintonize na rádio, pelo Spotify, YouTube e também pelas nossas redes sociais. Toda quinta, às 10 da noite, na Nova Brasil FM. Apoio Cultural Nova Brasil 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 O Bahia está perto de fechar, acordo com o grupo City, em uma SAF, uma sociedade anônima de futebol. Com a negociação, o tricolor baiano pode ter o fundo árabe como principal investidor em seu futebol. Para isso, o esquadrão venderia 90% da sociedade em troca de um investimento de 650 milhões de reais em três anos. O presidente do Bahia, Guilherme Belentane, está em Manchester, na Inglaterra. A previsão é que, nas próximas semanas, ele tenha em mãos uma proposta para apresentar oficialmente ao Conselho Deliberativo do Bahia. Caso o martelo seja batido, o esquadrão receberia 50 milhões de reais em julho e mais 150 milhões em caso de acesso à Série A do Brasileirão, totalizando 200 milhões de reais de aporte nesse primeiro ano. Hum, e essa turma aí que ficou lá em Manchester tem uma grana pesada, hein? 650 milhões de reais em três anos. O Bahia está precisando realmente recompor as finanças, andando bem no cofre, reflete no campo também, reflete na torcida, reflete em tudo. Eu queria eu 650 milhões de reais para levantar minha autoestima. Funde seu time aí, perna de pau. Depois você resolve. 6h59. O radar cultural detectou que Salvador vai receber a exposição Van Gogh e impressionistas, a partir de sexta-feira, com projeções imersivas em alta definição, inspiradas em grandes atrações internacionais. A mostra faz parte da programação do Lightland, o Mundo Encantado das Luzes, que será instalado no Shopping da Bahia. A exibição é uma emocionante viagem pelo grandioso universo das obras de Van Gogh, trazendo imagens de diversas telas do pintor, a exemplo da famosa noite estrelada de 1889. Os ingressos custam 30 reais a meia e 60 reais a inteira e estão à venda na bilheteria do local. E no site, anota aí, lightland.com.br. 6h59. O Interativo quer saber, se você pudesse ter um superpoder, qual seria e por quê? Vamos às respostas, então, aqui. Aquisitivo. Pois é. Desde ontem que ela está com essa. O Cláudio Pedreira está dizendo o seguinte, eu queria ter o poder da invisibilidade para entrar em todos os shows. As entradas estão muito caras. Isso é verdade, fora o carro por aplicativo que você tem que pegar, meu filho. Está um negócio seríssimo. Aí já é um poder de teletransporte. Pois é. Guilherme Bolsas. Queria ter o superpoder de combater a desigualdade social, consequentemente tentar fazer com que todos tenham melhores oportunidades e qualidade de vida. Show, Guilherme. Perfeição. O Ina. O poder da cura. Assim ninguém mais morreria com doença nenhuma. Boa também. René Amorim, se eu tivesse o superpoder, eu protegeria todas as crianças de maus tratos e dos abusos dos pedófilos. Que lindo. Eu também incluiria aí os idosos, que também são alvos, às vezes, de maus tratos. Isso. Adro Mendes, sobre a enquete, o meu poder seria a força para poder... Deixa isso pra lá. Deixa pra lá. Não vou falar não. Antônio Mendes diz aqui, olha, meu superpoder, amar a todos como a mim mesmo. Tá aí. Quem mais? O CN França diz, se eu tivesse um superpoder, eu criaria lares para idosos e crianças que moram nas ruas. Muito bem. Que coisa linda. Eron, chegando por aqui, muito bem, Ana. Você é sucesso, Ana Mamento, falando aqui. A Simone também diz que está deitada na rede, no quintal, ouvindo ao programa preferido dela, que é o Radar Salvador. Que tinha mais ou menos. Muito bem. Quem mais? Eronzinha, um beijo pra você. Fafá também na nossa escuta. Camila Oliveira diz aqui que teria o superpoder de sempre estar com o cabelo arrumado. Essa é mulher e essa entende, viu, também, de uma amiga. Meu Deus. Vai descabelada, Camila. Camila cabelo. Olha aí, a cantora. Drica, beijo pra você. Boa noite aí pro Negresco, o cachorrinho da Drica, que é uma figuraça. Gente boa demais, um Negresco gente boa. Imagina você. Renata também, Léo Pimentel, turma toda aí na nossa companhia, na nossa escuta. Matheus Aydan também, direto de Paulo Afonso, na nossa sintonia. Um beijo pra Paulo Afonso. Muito bem. E o seu superpoder, Léo? Eita, e agora? Não acredito, você teve desde ontem pra pensar. Não sei, agora me pegou. Amanhã eu respondo, pode ser? Desculpe. Ele não vai responder. É muita informação. Muita informação. Eu não consegui pensar, sério. Me perdoe. Amanhã eu conto. Tá perdoado. Pronto. Bom finalzinho de quarta-feira pra você, Aline. Pra você também que tá na nossa escuta. Vem aí a segunda hora do Radar. Do Radar. Eu ia falar Radar Salvador. Eu sei que você quer ficar mais tempo comigo, com os ouvintes. Vamos. Vamos negociar. É isso aí. Vem a segunda hora em rede nacional pra você. E amanhã estaremos aqui, neste mesmo horário, seis da tarde, aqui, contando com a sua companhia sempre. Boa noite a todos e até amanhã. Isso aí, 73 Radar. Você foi detectado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.